Estamos saindo de Porto Seguro, pela balsa, com o caminho de Arraial da Ajuda. Maria Coutinho está ali, está se preocupando. Chegamos na cidade e já fomos logo recebidos com muito carinho pela Valéria, do Café Encontro da Ajuda. Um espaço gostoso, muito aconchegante e com um maravilhoso pão de queijo. Chegamos hoje no centro de Arraial da Ajuda, Bahia. Olha só, onde a Maria Coutinho nos trouxe. Mais um centro de Fique História. Vai conhecer um pouquinho da cidade e mostrando para vocês. Dizem que aqui tem praias lindíssimas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a igreja aqui. O lado de cá tem a famosa grade para pendurar a fitinha. Mais um lugar para tirar a fitinha para pendurar aí e um mar lá atrás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente veio caminhando lá de baixo da Taipa, que é uma praia mais deserta, mais tranquila. Olha aí, galera, nós chegamos aqui na Lagoa Azul. Nossa, depois de caminhar aí uns 500 metros, chegamos aqui. Aqui era a famosa Lagoa Azul. Devido a algumas chuvas fortes, um tempo atrás aí, aquela falésia ali, desmoronou e aterrou aqui a lagoa, a lagoa era aqui ó, Lagoa Azul. Falaram que era muito bonita, mas é uma pena, natureza que manda. Vamos conhecer agora a praia do... Pitiringa. Pitiringa. Nada que aponta lá ó. Chegamos na praia aqui de... Pitinga. Pitinga. Essa é uma praia mais movimentada. Ela vem um pouco depois que a Mukoje, né? Ela tem várias barraquinhas que eu gosto, assim, de curtir mais barraquinhas, essas coisas. Essa praia aqui é ideal. E aí, galera, a gente anda com uma bolsinha de plástico na mão, sabe? E a gente vai passando, infelizmente, alguns seres humanos vão deixando o seu rastro, né? Nessas belezas lindas que a gente vê. Então, a gente vai pegando o que der. Trabalho de formiguinha. Tchau, tchau, tchau. Então, galera, boa noite pra todos aí. É... Nós tivemos que viajar. Viajar hoje à noite. Tivemos que sair da praia Taípe, né? A gente tava tranquilinho lá na praia Taípe. Bem sossegado lá. Mas aí, de repente, apareceu um rapazinho lá. Escurtamos um barulho no carro. Foi batendo no carro. Fui ver o que que era. Levamos um susto achando que tinha um batido no carro. Era um rapaz jogando lixo, rapaz. Lixo na área de preservação, no meio ambiente. Uma área de mangue. Não vou ficar aqui mais porque... Quarta em boca. Pelo que ele tá fazendo. A gente tá tentando proteger a natureza. Catamos duas sacolas de lixo lá hoje. Catamos duas sacolas de lixo lá hoje. Aí o rapaz vem com a caminhonete e me joga o lixo todinho na rua. Foi uma vergonha. Então, infelizmente, tinha que vir pra Trancoso hoje no meio da noite. Era umas 6 horas da tarde. Beleza, galera? Aí nós chegamos aqui agora. Encontramos um lugarzinho aqui perto da praça. Que faz parte do posto. O pessoal do posto deixou que a gente estacionasse lá. Forneceu água. Forneceu água pra gente. E agora amanhã a gente vai ver. O que é que a gente faz. O que é que a gente vai fazer aqui. Pra onde nós vamos. Então, agora, estamos em Trancoso. Beleza, galera. Vamos juntos. Tchau. 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 Tchau.